Olá, o Minas Gerais está começando e nesta edição do programa nós vamos falar sobre a escassez, o uso e a conservação da água, já que no dia 22 de março é o dia mundial da água. Você vai conhecer diversos trabalhos que estão sendo implementados, especialmente no norte de Minas, para convivência com a seca que assola a região. Vamos mostrar também diferentes técnicas de irrigação, tão essencial para as lavouras, mas que precisa ser pensada para ter eficiência sem desperdício. E na receita uma inusitada caipirinha de café. O dia 22 de março foi instituído pela ONU em 1992 como dia mundial da água, data justamente para se discutir esse tema que é tão essencial para a vida. A escassez de água há muito tempo deixou de ser um problema localizado no Brasil para se tornar uma questão generalizada, ainda mais nos últimos anos em que estamos vivendo períodos longos de estiagem. Em Montes Claros, no norte de Minas, por exemplo, um levantamento recente feito pela Imater estima perda de 97% no setor agropecuário na safra 2016-2017 por causa da seca, afetando as principais culturas de sequeiro plantadas no período das chuvas, como feijão, sorgo, mandioca e cana-de-açúcar. Os prejuízos somam mais de 9 milhões de reais. Para fazer frente a essa realidade, a Imater desenvolve na região semiárida de Minas uma série de iniciativas como programas de revitalização de pastagens, manejo adequado de produção, plantio de variedades resistentes para alimentação do gado, como a palma forrageira ou sorgo, além da preservação e recuperação das bacias hidrográficas. A seca é uma realidade que castiga os municípios do norte de Minas. O semiárido está cada vez mais seco com a diminuição do volume das águas das chuvas. E são muitos os desafios que os produtores rurais da região precisam enfrentar com os longos períodos de estiagem. A Imater tem trabalhado para ajudar na convivência com a seca, amenizando os prejuízos e o sofrimento da população. Entre as ações implementadas pela empresa estão a revitalização de pastagens degradadas em busca de recuperar a capacidade produtiva das propriedades rurais e possibilitar a bovinocultura nos municípios. Para alimentar o gado no período da estiagem, a Imater orienta os produtores a investir em culturas mais resistentes à seca, como a palma forrageira, o sorgo, o milheto e o capim búfio. Em Verdelândia, o produtor Aristides Aparecido Soares investiu no capim búfio e não se arrepende. Já plantei de todos, guinezinho, blaquiária, mas sempre um ano, no máximo dois anos e morre. E a gente não tem renda suficiente para todo ano estar replantando e o búfio é mais resistente. O técnico da Imater explica as vantagens do búfio. É um capim que ele sementeia com muita rapidez, tem seu desenvolvimento muito rápido. Logo as primeiras chuvas, com 15 dias, ele já oferece alimento para o rebanho. Ao passo que as variedades, como a braquiária, além de não ter resistido muito aos períodos longos de estiagem na região, são gramíneas que têm desenvolvimento mais lento, demoram a proporcionar mais alimento para o rebanho. A maior parte dos produtores da nossa região já tem trabalhado com esse tipo de capim. Outra espécie que tem dado certo no semiárido é o milheto. Sempre a gente plantou o sorgo, mas com esses anos com pouca chuva, eu gostei mais do milheto porque ele é mais resistente ao sol. Ele cresce, o ciclo dele é rápido. Rapidinho ele cresce e já está no ponto da colheita. As bacias de captação de água das chuvas e enxurradas também são usadas na convivência com a seca. O objetivo dessas barraginhas é conter essas águas de enxurrada, fazendo com que a erosão pare dentro da propriedade, além de abastecer o lençol freático e manter toda essa área úmida abaixo, manter toda essa área abaixo da barraginha úmida. Aí a tendência é que essas culturas que forem plantadas abaixo da barraginha, elas permaneçam ali por mais tempo. Em Japão Vá, além da construção de barraginhas, foi feito o cercamento das nascentes, beneficiando a população. Podemos ver no volume de água já aumentou, para vocês verem, tem uma casinha ali que já está por dentro, já está invadida, a água já invadiu. E onde eram secos. Então aqui a gente evita o acesso de animais, o pisoteio nas nascentes, e aí nós estamos vendo o resultado aqui com bastante água. E assim, com a ajuda da Emater e de seus parceiros, e com o trabalho dos produtores rurais, a população do norte de Minas vai aprendendo a conviver com a seca, e a cuidar desse bem natural tão precioso, a água. Estão abertas as inscrições para o curso técnico em agropecuária subsequente, modalidade pedagogia da alternância, oferecido pela EPAMIG, Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo, Antônio Luciano Pereira Filho. Elas podem ser feitas exclusivamente no site www.epamig.br até o dia 5 de abril. Ao todo, são 160 vagas destinadas aos beneficiários do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. As provas vão acontecer no dia 9 de abril, em uma única etapa, abrangendo conhecimentos gerais e produção de texto. Os locais de prova podem ser conferidos no edital, também disponível no site www.epamig.br. Os selecionados vão receber auxílio com alimentação, material didático, transporte, além de uma bolsa durante o período do curso, que será ministrado em Pitangui. O curso tem duração prevista de 27 meses. E a gente confere agora o sobe e desce do mercado agropecuário. A saca de 60 quilos do milho preço líquido ao produtor no Alto Paranaíba ficou entre R$ 32,00 e R$ 35,00. No noroeste de Minas ficou entre R$ 30,00 e R$ 41,00. No sul de Minas ficou entre R$ 28,00 e R$ 35,00. E na região central ficou entre R$ 33,00 e R$ 36,00. A saca da soja no noroeste de Minas foi negociada entre R$ 59,00 e R$ 66,00. No triângulo mineiro ficou em R$ 61,20. A saca do feijão carioquinha no noroeste do estado ficou entre R$ 140,00 e R$ 175,00. No Alto Paranaíba, a saca do café tipo 6 ficou entre R$ 483,00 e R$ 520,00. No sul do estado ficou entre R$ 455,00 e R$ 480,00. No triângulo mineiro foi comercializada por R$ 520,00 e na zona da mata entre R$ 470,00 e R$ 500,00. A rouba do boi gordo preço líquido ao produtor foi negociada no norte de Minas por R$ 145,00. Na região central, R$ 135,00 e R$ 145,00. No triângulo mineiro ficou entre R$ 132,00 e R$ 135,00. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido por R$ 2,80,00. E o quilo do suíno sem tributos por R$ 4,50,00. Vamos para um brevíssimo intervalo e na volta a gente vai mostrar bons exemplos do manejo da água nas propriedades rurais que garantem irrigação na lavoura, mas sem desperdício. A água é importante para todo mundo, mas no setor agropecuário, ela é um recurso largamente usado, indispensável para a produção dos alimentos. E estando mais próximo das nascentes, lá no campo, o produtor rural é o seu primeiro usuário e também uma peça-chave para a sua conservação. E é possível sim usar a água de forma racional e sustentável. A EMATER tem diversos trabalhos auxiliando os produtores no manejo correto desse recurso. Melhor para os agricultores e agricultoras que fazem economia de água e energia e melhor também para o planeta. O setor que mais consome é também o que mais desperdiça a água doce no Brasil. A agropecuária usa 70% da água no país, porém quase metade desse montante é jogada fora. As estimativas são do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. Entre os motivos do desperdício estão irrigações mal executadas e falta de controle do agricultor na quantidade de água usada em lavouras e no processamento de alimentos. Ainda bem que essa realidade vem mudando a cada dia. No município de Onça do Pitangui, o produtor rural Carlos Rank, além de investir na diversificação de culturas, aposta na irrigação por gotejamento. Outra inovação foi a instalação de um tensiômetro, aparelho que mede a quantidade de água no solo para saber quais as reais necessidades daquele solo e a hora certa de fazer irrigação. Já tem mais de 20 anos que nós trabalhamos com irrigação por gotejamento, que já é uma economia muito grande de água e energia. Aí a gente tem o sistema aí para, tem o tensiômetro, que é para olhar quanto que está precisando de irrigar, para a gente não ficar, mesmo com gotejamento, se você começar a irrigar muito, irrigar muito, você vai gastar muita água. Então a gente coloca o tensiômetro, que é uma medida que a gente tem para quanto e quando irrigar. No sítio batizado de Crispim, no município de Garapé, a 45 quilômetros de Belo Horizonte, a produtora Célia Regina de Araújo também dá bons exemplos de uso racional da água. Ela possui três hectares, onde são cultivados legumes, verduras e hortaliças. Após receber orientação da Emater, Célia resolveu inovar e implantou sistemas de irrigação diferentes para cada cultura. Nas plantações de berinjela, repolho e brócolis, ela utiliza o método de irrigação por gotejamento. Neste tipo de irrigação, a água é levada sobre pressão por tubos até ser aplicada ao solo através de emissores direcionados para a raiz. De acordo com o técnico da Emater, o método possui 90% de eficiência. Anteriormente aqui em Garapé, o pessoal usava muita irrigação por suco, que o consumo é elevado, muito elevado de água. Com a escassez de água, o pessoal passou a utilizar a aspersão e o gotejamento. Mas continuando a escassez, o pessoal já passou a utilizar o gotejamento para algum tipo de cultura e a microaspersão para folhosas. Já a irrigação por microaspersão é utilizada nas plantações de cenoura, beterraba e vagem. A microaspersão possui uma eficiência maior que a aspersão convencional, sendo muito utilizada para irrigação de culturas perenes. Também é considerada irrigação localizada. Porém, a vazão dos emissores, chamados microaspersores, é maior que a dos gotejadores. Já a irrigação por aspersão convencional é utilizada nas plantações de couve-flor e folhosas. Nos métodos de aspersão, são lançados jatos de água ao ar que caem sobre a cultura na forma de chuva. Este tipo de irrigação requer menor investimento de capital, mas exige mão de obra intensa devido às mudanças da tubulação. A aspersão pode ser usada em qualquer cultura, porém tem cultura que não aceita bem, que molha as folhas. Então, fica difícil o produtor conduzir a lavoura. Em relação à economia de água, se se gasta 100 litros de água na irrigação por suco, na aspersão convencional é em torno de 50 litros. No gotejamento, 20 litros. Também na microaspersão, mais ou menos 20 litros. Ainda no município de Garapé, a fazenda Minas Flor é um bom exemplo do sucesso no cultivo e comercialização de flores de corte. A área de cultivo da Minas Flor tem 9 hectares, de onde saem lisiantos, murtas, alfinetes e pitosporos. Para se adaptar à crise hídrica do país e se enquadrar nos critérios exigidos pela fiscalização, o proprietário do local utilizou consultoria técnica para fazer adaptações nos métodos de irrigação das flores. E quando a gente usa a microaspersão ou o gotejamento, a gente tem uma irrigação mais localizada, ou seja, essa água é melhor aproveitada pela planta. E é muito importante que o produtor se atente a isso para que ele economize esse consumo de água, que é importante, e que ao longo do ano ele não tenha uma falha na sua produção por não ter água disponível na sua propriedade. Para o produtor que se preocupa em adequar sua propriedade para fazer um melhor aproveitamento da água, o técnico da Emater dá a dica. Ele procura orientação junto aos órgãos de governo, agrônomos da região, para que ele mude o sistema dele. Porque hoje, com as tecnologias que tem, além dele poder utilizar de sistemas mais econômicos, que é o caso do gotejamento, que é o caso da microaspersão, mas ele deve ter uma orientação, porque cada cultura tem uma exigência em água. E na dica técnica de hoje, o engenheiro agrônomo Gastão Goulart, aqui da Emater, vai responder a dúvida do produtor Antônio Carlos, lá de Florestal, sobre o uso de água. Quem sabe não vai ajudar você aí também. Olá! A nossa dica técnica de hoje vai falar sobre o uso da água de poços artesianos para irrigação. Nós vamos responder aos questionamentos do agricultor Antônio Carlos Brochado, lá de Florestal, que fica a 65 quilômetros de Belo Horizonte. E quem vai nos dar as orientações é o nosso engenheiro agrônomo Gastão Goulart. A utilização de poços artesianos para irrigar as plantações nos períodos de safra e entre safra, pode trazer efeitos negativos para a natureza? Sr. Antônio, de acordo com a legislação, a água é de domínio público, ou seja, qualquer pessoa física ou jurídica tem o direito de fazer o uso dela. Porém, esse uso é regulamentado pelo governo através do órgão denominado Instituto de Gestão das Águas, que é o IGAM. Portanto, a construção de poços e o uso da água para irrigação na agricultura tem que ser regularizado perante esse órgão. Quais são os efeitos associados à utilização constante das águas de um poço artesiano e como funciona o seu sistema de reserva de água? O poço artesiano é aquele em que não há necessidade de bomba para fazer a água fluir do subterrâneo para a superfície. Esse perfuramento é feito através de um projeto de engenharia complexo e deve ser feito por um profissional capacitado que vai fazer o estudo do lençol freático no local. O produtor rural pode estar adotando algumas medidas de conservação do solo e da água na sua propriedade para melhorar a infiltração de água e reposição do lençol freático. Por exemplo, terraceamento, construção de bacias secas ou bacias de captação de água, manutenção da vegetação protetiva da superfície. E essas coisas vão favorecer a infiltração da água da chuva e, consequentemente, o abastecimento do lençol. A gente vai fazer agora um breve intervalo e voltamos rapidinho com a receita. Hum, uma caipirinha de café. Para melhorar a vida dos produtores rurais atendidos pelo programa Brasil Sem Miséria, a Emater, a Embrapa, Miro e Sorgo assinaram no dia 13 de março um termo que vai possibilitar a doação de uma série de equipamentos que vão facilitar a produção no território Serra Geral, que abrange 16 municípios do norte de Minas. A parceria que alia tecnologia à assistência técnica e extensão rural em benefício da agricultura familiar mineira. Encurtar barreiras e promover a transferência de tecnologia. Essa é a intenção da Emater e da Embrapa, Miro e Sorgo, que se uniram para beneficiar agricultores com a entrega de equipamentos como desintegradores, conjunto de motobombas e trituradores agrícolas. Esses bens móveis chegarão até as prefeituras e associações de agricultores através das 32 unidades de aprendizagem, que são áreas de plantio que servem para a difusão de tecnologia, já implantadas em municípios mineiros para a convivência com o semiárido. Cerca de 25 equipamentos agrícolas serão entregues a agricultores familiares que participam do programa Brasil Sem Miséria. Um termo de compromisso assinado entre a Emater, Minas e a Embrapa, Miro e Sorgo, na última segunda-feira, em Belo Horizonte, vai garantir a entrega desses equipamentos. Um dos objetivos dessa ação é aproximar cada vez mais extensão rural e a pesquisa. Nós estamos assinando um contrato de doação para a Emater de equipamentos que vão ser levados para Janaúba e de Janaúba, distribuído para 32 comunidades que fazem parte do programa Brasil Sem Miséria, do qual a Embrapa e a Emater já estão trabalhando há vários anos. Nós estamos levando tecnologia adaptadas à região semiárida de Minas Gerais. Então, a primeira coisa que a gente está tratando aqui são de transferência de equipamentos para o programa Brasil Sem Miséria, que é um programa que hoje a gente está atendendo 12 mil famílias no estado de Minas Gerais, um programa que visa a inclusão produtiva de famílias de baixa renda na situação de vulnerabilidade social. Bom, e durante esse evento que a Valéria acabou de mostrar para a gente, a Embrapa Mili Sorgo aproveitou para apresentar um aplicativo que lançou recentemente, o Dr. Milho, que é uma ferramenta para auxiliar os produtores no gerenciamento da lavoura. E hoje eu recebo aqui no estúdio, para conversar conosco sobre esse assunto, o pesquisador da Embrapa Mili Sorgo, o Paulo César Magalhães. Tudo bem, Paulo? O que exatamente o aplicativo faz para auxiliar o produtor? O aplicativo Dr. Milho é uma ferramenta tecnológica capaz de acompanhar todas as fases de desenvolvimento da planta e do milho da emergência à colheta e orientar o produtor, em cada uma dessas fases, como ele deve proceder, em termos de manejo da cultura, para obter uma maior rentabilidade. E qual que é a vantagem? Por que o agricultor deveria ir lá, baixar e passar a usar na produção? A grande vantagem dele é porque é o seguinte, hoje a gente não se usa mais aquela velha máxima do passado, que a gente, para fazer uma adoção de uma tecnologia, se baseava em dias após a semeadura. Isso a gente sabe que não é mais recomendável, porque os dias são diferentes de um ano para o outro. Assim como os dias de uma região para a outra também são diferentes. Então ele tem que necessariamente, se ele está pensando em uma boa rentabilidade, ele tem que necessariamente se basear no estágio de desenvolvimento da planta do milho. Isso é o que o aplicativo traz para ele. Em apenas quatro passos. O primeiro passo, Aline, ele vai cadastrar o talhão dele e fornecer a data de emergência da cultura. Uma vez feito isso, o aplicativo remete ele para o segundo passo. O segundo passo, ele vai confirmar o estágio que o aplicativo estimou para ele. Porque uma vez você dando a data de emergência, o aplicativo estima o estágio de desenvolvimento daquela cultura. O quarto passo qual é? É onde ele vai encontrar todas as recomendações para aquele determinado estágio. As recomendações técnicas, as recomendações de manejo para aquele determinado estágio. E se ele não estiver satisfeito com todas as informações que o aplicativo deu, ele tem mais uma opção de ler no Leia Mais, que está no final da tela. O Leia Mais vai dar oportunidade para ele de pesquisar um pouco mais a respeito daquele estágio. E também tem a opção de pedir o auxílio para o técnico da Imater, porque existe a parceria entre a Embrapa e a Imater. Os técnicos estão em campo, estão recebendo tablets com o aplicativo já instalado para poder fazer o auxílio e usar isso também no dia a dia da extensão rural. Você foi perfeita nessa colocação, Aline, porque o aplicativo não tem a pretensão de substituir o técnico, jamais. Ele é uma ferramenta de auxílio ao técnico. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você. A gente confere agora os destaques da nossa agenda. Entre os dias 22 e 25 de março, acontece a Feira de Máquinas, Equipamentos, Implementos, Insumos Agrícolas e Veículos Utilitários, a FEMEC, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No dia 22 de março, a Epamig e a Embrapa realizam um evento técnico em Eleodora, no sul de Minas, sobre cultivo de arroz irrigado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local. O Seminário de Piscicultura do Leste de Minas será realizado no dia 23 de março, durante o quinto encontro da Agropecuária do Leste de Minas, em Governador Valadares. O credenciamento para o evento começa às 8 horas. E a receita de hoje é de um gringo um pouquinho diferente, uma caipirinha de café. Será que combina limão e café? A Valéria Esteves experimentou e conta pra gente. O Minas Rural de hoje está na Serra dos Lima, em Andradas, pra conferir uma receita muito especial. É o Drinque de Café. E quem vai nos ensinar a preparar é a Luciene, mais conhecida como a Preta do Bar. O Drinque de Café, ou caipirinha de café, foi uma criação da Luciene para concorrer ao Festival Comida de Boteco daquela região. Ela aproveita o café que é produzido por sua própria família, para usar como ingrediente. Um limão médio, duas colheres de sopa de açúcar, gelo a gosto, uma dose de cachaça, duas pedras de gelo de café, grãos de café torrado de boa qualidade pra decoração e sal pra enfeitar a borda do copo. Luciene, uma curiosidade. Aqui você está demonstrando o gelo de café, pessoal. Eu quero que você ensine o pessoal de casa a preparar o gelo de café. Sim, o gelo de café. É um café bem forte. Pra preparo, é um litro de água pra seis colheres de pó, de uma boa qualidade também. Não esquecendo, porque a cachaça, ela acentua demais o sabor do café. Por isso a gente se preocupa em colocar um café de boa qualidade. Ok, vamos preparar? Vamos lá. Primeiro o limão, duas colheres de sopa de açúcar refinado, macere o limão pra tirar o suco dele, gelo, uma dose de cachaça e agora agitar. E agora a gente já pode colocar no copo pra melhor hora que é degustar a nossa caipirinha de café. E agora o gelo de café. Quantas pedrinhas? Duas pedrinhas. Luciene, eu não vejo a hora de experimentar esse drink. O que que falta? Agora só falta o toque final. E agora vamos dar um toquinho aqui. Tá aqui, Valéria. A caipirinha de café do Bar da Preta. Pode provar. Vou experimentar. Vamos ver se vai agradar meu paladar. Pra você degustar a caipirinha tem a maneira certa. Você puxa o canudinho pra cima e começa degustando de cima pra baixo pra começar a sentir o sabor do café. É verdade. Pessoal, tem toda a diferença. Essa técnica vale a pena. O Minas Rural tá terminando, mas você já sabe, tem como continuar em contato com a gente durante toda a semana. Pra ficar por dentro do que acontece aqui na Emater, rever o programa desta semana e as edições anteriores, é só acessar o site www.emater.mg.gov.br. Você também pode curtir o Facebook da empresa. Pra tirar dúvidas, ter acesso a informações técnicas, é só ligar no telefone 31-3349-8120 ou ainda enviar um e-mail pra atende.emater.mg.gov.br. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente encerra o programa de hoje com belas imagens de água capturadas nas andanças do Minas Rural aqui pelo Estado. Afinal de contas, nós já fomos considerados a caixa d'água do Brasil. Tchau, até a semana que vem. Tchau, até a semana que vem. Tchau, até a semana que vem.